Chumena de romabe, ila buttar a baixabe Diova xucarquilha, altimorrequilha, o chayale fim da ars Diova xucarquilha, altimorrequilha, o chayale fim da ars Diuva xucarquilha, altimorrequilha, o chayale fim da ars Diá un positive qui lava, e balinca piava Dilachou baixabe bê, a xucarquida bê Ela mutara se cauda Ela cho baixa libera Acho que a gira bimbera Ela mutara baixa Deixe-me a ver o malé Ela mutara baixa a ver Deixe-me a ver, deixe-me a ver Deixe-me a ver, deixe-me a ver Deixe-me a ver Ela mutara baixa a ver Viola chica gira Algo more gira Occe ale prichare Viola chica gira Algo more gira Occe ale prichare Occe ale prichare Occe ale prichare